Música O nome de Jesus é poderoso E esse nome nosso nome é glorioso Sobre todo o nome ele é crioso Jesus, o nome de amor O nome de Jesus é poderoso E esse nome nosso nome é glorioso Sobre todo o nome ele é crioso Jesus, o nome de amor O nome de Jesus é poderoso E esse nome nosso nome é glorioso Sobre todo o nome ele é crioso Jesus, o nome de amor O nome de Jesus é poderoso E esse nome nosso nome é glorioso Sobre todo o nome ele é crioso Aquele que acredita Os nomes do Senhor Sempre vai falar Ele tem poder pra dar Uns ouviu em carros Outros em trabalhos Mas eu farei atenção Os nomes do Senhor Grande é o nome do Senhor Jesus Grande é o nome do Senhor Jesus O nome que me dá poder O nome que me faz vencer O nome todo nome Esse é o nome Ser nome Só o nome de Jesus é poderoso Esse nome doce O nome é glorioso Só o nome do nome Ele é crecioso Jesus O nome do amor Só o nome do Jesus é poderoso Esse nome doce O nome é glorioso Hoje todo nome Ele é crecioso Jesus O nome do amor Só o nome do Senhor É poderoso Esse nome doce O nome é glorioso Só o nome Ele é crecioso Jesus O nome do amor Aquele que acredita no nome do Senhor Se me vai parar, ele me derrubou de nada Um sofreu em cabos, outros em cavalos Mas eu farei missão no nome do Senhor Grande é o nome do Senhor, Jesus Grande é o nome do Senhor, Jesus Nome que me dá poder, nome que me faz vencer Sobre todo nome, esse é o nome Jesus 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 Oh, Jesus Cristo é o Senhor Oh, Jesus Cristo é o Senhor Oh, Jesus Cristo é o Senhor Oh, Jesus Cristo é o Senhor